Forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Brasil, união e reconstrução. Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Amanhã, 8 de março, é dia de homenagear todas as mulheres do mundo. Mulheres que querem muito mais do que flores, que exigem, acima de tudo, respeito. No Brasil, temos muito o que comemorar. O Ministério das Mulheres e os demais ministérios do governo federal, liderado pelo presidente Lula, estão trabalhando para que todos os dias seja dia das mulheres. Chefes de família, donas de casa, empresárias, empreendedoras, trabalhadoras do campo e da cidade, de todas as raças e credos. Mais de 17 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família são chefiadas por mulheres. E das 8 milhões de unidades contratadas desde o início do programa Minha Casa Minha Vida, 90% estão em nome de mulheres. Por determinação do presidente Lula, estamos ampliando o número de creches e escola em tempo integral, para que as mulheres possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que seus filhos estarão em segurança o dia todo. Em segurança e bem nutridos, graças ao reajuste da alimentação escolar, que estava congelada há muitos anos, e a oferta de alimentos saudáveis. Com o programa Pé de Meia, as mães têm a garantia de que seus filhos serão incentivados a prosseguirem com os estudos, graças à poupança oferecida pelo governo federal a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio. O presidente Lula teve também a sensibilidade de criar o programa Dignidade Menstrual, para a distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Infelizmente, muitas meninas de baixa renda faltam às aulas durante o período menstrual, prejudicando seu rendimento escolar. Isso não vai mais acontecer. Uma das maiores preocupações do presidente Lula é a violência contra as mulheres. Por isso, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e vai inaugurar este ano novas casas da mulher brasileira, que oferecem acolhimento e diversos serviços especializados para mulheres em situação de violência. A Lei Maria da Penha agora conta com dois avanços fundamentais. A concessão de medida protetiva de urgência, independente de boletim de ocorrência, e a extensão do prazo dessas medidas protetivas, enquanto houver risco para a mulher. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, também foi aperfeiçoada. Agora, além da ligação telefônica gratuita, é possível acionar o canal enviando uma mensagem de WhatsApp. Minhas amigas e meus amigos, o presidente Lula tem trabalhado para garantir o acesso e a permanência das mulheres no mercado de trabalho, com igualdade e dignidade. Em pleno século XXI, não podemos aceitar que uma mulher ainda receba 22% a menos que o homem ao exercer o mesmo trabalho. E que as mulheres negras recebam menos da metade do salário dos homens brancos. Foi para mudar essa realidade que o governo federal aprovou a Lei da Igualdade Salarial. Trabalho igual? Salário igual. Para as mulheres empreendedoras, os bancos públicos oferecem crédito com prazo de pagamento e carências diferenciadas. Além de capacitação e educação financeira e gestão de negócios. O governo federal também destinou 28 milhões de reais para ações de fortalecimento das mulheres negras, empreendedoras, pesquisadoras e mães de vítimas da violência racial. E está investindo 6 milhões de reais na oferta de bolsa, doutorado e pós-doutorado sanduíche no exterior para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas. Para as trabalhadoras do campo, criamos uma linha especial de crédito, o Pronaf Mulher. As mulheres são a maioria na agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Isso significa que a maior parte de alimentos que consumimos foram plantados e colhidos por mulheres. Minhas amigas e meus amigos, as mulheres já ocupam espaços importantes em todos os setores da sociedade. Mas é preciso avançar mais. E o presidente Lula e todos os seus ministérios estão contribuindo e criando oportunidades para que toda mulher brasileira conquiste cada vez mais respeito, dignidade, igualdade e autonomia. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas e para todos.